Pessoal, eu tô passando aqui rapidinho no começo do vídeo pra mostrar pra vocês essa super promoção. Nós estamos sorteando esse smartwatch totalmente de graça. Você vai pagar somente a taxa de envio até a sua residência. Mas corre porque essa promoção só vai durar enquanto ainda tivermos o produto no estoque. Não! Não me abandone! Não me dizes, velho! Oi, gente! Estou com o Malu aqui. E a gente tá aqui pra falar sobre casais, negócio de confiança. O segredo do casamento. O segredo do casamento é confiança. Eu e ela, a gente é... Pera aí. Renaldo, quem é a Camila? Quem é a Camila? Não, pera aí! Quem é a Camila? Pera aí, Malu. Subiu aí, não vai ser no WhatsApp, Renaldo. Não subiu com o WhatsApp aqui, não. Pera aí, Malu. Quem é que subiu, Renaldo? Não me chamou de vida, Camila. Ô, Gustavo, você tá correndo por quê? Eu tenho dinheiro pra beber, mas eu quero ficar topo de qualquer jeito. Fica a minha vozinha. E o país que eu quero é um país onde as pessoas idosas sejam mais respeitadas, onde elas tenham mais direito, onde as pessoas idosas tenham direito a pelo menos uma dentadura pelo SUS. Porque a pessoa já é velha. Ainda vem... Qual que é que você vai dar? Um Muay Thai. Um Muay Thai que se chama um Muay Thai ou uma piruleta ao contrário. Em vez de você voar pra lá, você voa... Muay Thai ou uma piruleta ao contrário. Chega. Mãe chegou. A vida que quer cuida, vamos embora, vamos pra frente. A única pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi Marcos Zontex. Quem? Marcos Zontex. Michael Jackson. Marcos Zontex. Michael Jackson. Marcos Zontex. Senão. Marcos Zontex. Marcos Zontex. Marcos Zontex. Bebe a leg, bebe a leg. Não quer finga não, quer a leg. Bebe a leg, é menino. Bebe a leg, é a finga. Vamos ver se bebe finga. Bebe finga, finga. Fica pra cá. 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 Que moleza, hein? Que moleza, hein? Cara, é bom, cara. Olha o outro ali. Fica pra cá. Fica pra cá. que tal tá vendo o nome de coisa desmaia cabelo ver para desmaiada que deu no cabelo do menino e ele virou um chá o cabelo da menina 29 conto pagamos coisa pode desmaiar o cabelo de menina veja veja eu não sei parece que ela tá com um urso no meio da cabeça não vejo que desmaia cabelo levante fia para mostrar para o povo isso aqui deu uma desmaiada veja o tamanho da menina e o tamanho do cabelo ficou eu não sei parece um gogomela essa coisa é verdade que vocês no maranhão falam não diferente gente olha só o doutor pediu para eu comprar uma bicicletinha e cortar o carboidrato é Tá dando pra escutar lá de fora o meu pai e a Elisa. Eu vou ver o que eles estão fazendo. Olha aí, eu não disse, olha ela ali. Já a segunda vez essa semana, eu tive que filmar pra mostrar que ninguém acredita em mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai meu Jesus, ai, ai, ai meu Deus, ai. Você foi como um dilúvio de amor. Ué. Arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou. Gente, a mamãe tá batendo. A mamãe tá briscando. E no lugar daquela cicatriz marcou. As cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem. E aí? Isso. E aí? Não, não. 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 Esse foi o momento melhor da minha vida Aí ó, deixa ele dar quando você pular Agora fala vá Aí ó, deixa ele dar quando você pular Pular, não tem rádio, essa gente não vai pra raiva Ela é minha de lá e eu vim de lá Ela é minha de lá Ela é minha de lá Olá, boa A bovina Aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nunca mais Ai, 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 nunca mais Ai, 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 meu querido Ai, meu coração Ai, ai, ai Meu querido Não, não, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai